Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansado, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Com o contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Ouça o que vem